Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu tava saindo pra sair, é, pra raidar uma base aqui, galera. Lembra que essa base já tá caindo decay, tropa, a parte de ferro, tá? No caso, as portas que tá de ferro aqui tá caindo decay, tá? Então eu tô de fininha aqui, parece que isso tem um espaço de alguém aqui, tropa. Apesar que só tem uma porta de saída, ah não, tem uma lá no teto, tropa. Ela tá quase quebrando já, ó. Vou gastar muito pouca munição aqui, galera. Primeiro que eu tô com munição explosiva, eu vou gastar bem pouquinho. Não vou usar a cara, galera, não vou usar essa arma aqui não, porque ela é muito ruim, galera. Nossa, esse é o uso dobro de munição. Fazer uma lagada no jogo aqui, não sei o que tá acontecendo. Esse jogo, por esse dia agora, começou a dar uns lagos, ó. Beleza, quebrou aí, ó. Menos de um pente já quebrou o aparelho, a porta. Cadê? Bom, galera, agora se tiver mais porta, acho que melhor eu raidar essa parede aqui, né? Apesar que se eu raidar a parede, eu acho que vai quebrar a porta também. Eu vou coisar bem aqui, assim, ó. É, mais ou menos nessa distância aqui, galera. Eu acho que pega dano na porta também. Acho que não, pega, né? Olha o recuso dessa arma, galera. Como é que troca PVP com arma dessa? O cara tem que jogar muito tempo pra você fazer isso. É, a porta ainda quebrou menos que a parede ainda, ó. Bom, é que a porta tem menos resistência, né, galera? E a parede também, acho que tinha mais vida, né? Ah, galera, vai ter outra parte, tem outra parte de metal de alta aqui, ó, de steel. Provavelmente vai ter uma porta, né, tropa de steel. Aí complicou o noise. Bom, aqui já tem... Ah, não, o steel também tá caindo decay, ó. O que tem aqui? O que não tem nada? Vixe, não tem nada aqui, meu Deus. Será que essa base foi raidada? Acho que não, galera. Não, não foi, não. Vou aproveitar e restaurar a minha K aqui. Ai, merda, não tem madeira. Bom, tem uma madeira ali fora, eu vou pegar. Nem machado não tem aqui, galera. Não, mas tem um tronco de árvore no chão, galera, que dá pra pegar. Vou pegar ali rapidinho. Aproveitar e já restaurar essa arma aqui. Eu tinha até esqueci de trazer a máquina, a máquina, a mesa de restaura. Bom, mas é isso aí, eu vou quebrar essa parede aqui logo, galera. Vou atirar nela até a arma quebrar. Provavelmente vai quebrar bem antes da parede, né? Porque essa arma aqui é uma bosta, tropa, literalmente. Vamos começar a quebrar aqui, então. Ficar de um jeito aqui que eu não tomo counter-hide, galera. A primeira vez que eu tô atirando ali, eu não escuto o cara chegando, né? Vai quebrar a arma e não vai... Olha, um pente, galera. Um pente vai quase a arma inteira pro pau, ó. Acho que dois pentes que você atirar aqui já era a arma. Ele é boa que tá muridando. Essa arma é boa que dá muito dano, galera. Só que pra trocar PVP com ela não pressa, não, galera. Só pra quem joga há muito tempo, galera. O cara tem que jogar no mínimo, né? Que uns 5k de hora, no mínimo. Pra pegar o jeito dessa arma. A arma já quebrou. Vou ali fora pegar um tronco de arma rapidinho. Vou restaurar essa arma aqui e já volto aqui, galera. Eles tinham visto um bem aqui pertinho, ó. Mas, galera, já restaurei a arma aqui. Já vamos continuar nosso raid. Beleza, quebrou. Ué, parece que não tem outra porta, galera. Oxi. Ué, galera, não tem outra porta, não, ó. Meu Deus, Platinovus, o que é que tu fez? Eu acho que tinha outra porta, sim. Era pra ter outra porta aqui, galera. O cara acho que arrancou a porta. Sei lá o que aconteceu aqui, viu? Bem esquisito, viu, Tropa? Colocar logo a porta aqui, né, Tropa? Porque, já sabe, vai tomar aquele famoso counter-hide. E essa AK aqui, mesmo que o silenciador, galera. Ela é muito, muito alto o barulho. Quebrar logo o gabinels. Ah, quebrar o gabinels. Já não precisa... Atirei no gabinels sem precisar, galera. Opa, roupa de frio que eu tava precisando. Eu tinha muito na barra, mas ele tomou meio raid, né, bem. Os caras jogaram o loot tudo fora, Tropa. Os caras ficam com raiva, né, galera? Quando eu tinha jogado o loot no chão, aí o loot sumiu tudo, né? E ficou só a roupa de frio, aquelas coisas. Os caras jogaram tudo fora, nem pegou. Os caras tudo com raiva. Ah, galera, outra coisa também. Eu vi muito comentário dos Platinovus perguntando... Opa, olha aqui, galera. Duas, três AK. Meu, não, duas AK e uma LR300. Meu, aí, galera. Já recuperamos o nosso arsenal. Galera, eu vi muita gente perguntando... Ah, mas por que você joga o loot tudo fora? Por que você não pega? Galera, é porque na minha base, como eu jogo solo... O que eu faço, galera? Eu deixo o loot separado pra mim trocar PVP. E o loot separado pra mim segurar a raid na base. No caso, aí, proteger a base. Quando esse loot já tá cheio, no caso, eu deixo um baú de arma pra proteger a base. E um baú de arma separado só pra mim farmar esse tipo de coisa. Então, conforme eu vou trocar PVP e morro, eu vou lá e coloco outra arma no lugar. Então, esses dois baús sempre ficam cheios, tropa. Lembrando, o baú de arma da base, que é pra defender a base, eu não mexo, tá? Então, ele sempre vai ficar cheio do começo até o fim do servidor. Encheu esses dois baús, galera? Todo o resto de arma que eu pegar, eu não levo pra base. A partir do que encheu esses dois baús, galera, eu não pego mais arma que leva pra base, tá? Não tem pra que levar, galera. Porque eu já tenho um baú inteiro só pra trocar PVP e um baú inteiro só pra proteger a base. Então, eu não preciso mais de arma. Por isso que eu não pego essas armas e não levo pra base. Também não levo pra triturar. Por quê, galera? Tinha 17k. Esse aqui é um servidor padrão, vanilha, tropa. Tinha 17k de peça na base, galera. Então, pra que eu vou ficar triturando essas coisas? Pra pegar metal de alta? Não, galera. Tinha 3k de metal de alta na minha base. Então, eu não preciso mais disso. Tava com 8 horas, se eu não me engano, de... 8 horas. 8 dias no gabinete, tropa. Não é igual agora, né, galera? Agora, como eu tive que começar de novo no servidor aqui, eu tinha tomado raid e perdi tudo que eu tinha. Agora, no caso aqui sim, galera. Eu vou pegar as coisas de volta. Mas, a partir da hora que eu encher minha base de loot, eu não vou mais ficar levando loot pra base. Vou pegar somente o loot de raid mesmo, galera. Olha aí, ó. Pegamos o lucro bem demais da conta, galera. Muito bom esse lucro. Lucramos demais. E pouco loot de raid, né, galera? Levar esse loot pra base, já voltamos. Depois eu volto a buscar o resto aqui. Tem uma outra base caindo decay também, galera. Tem que ir lá rapidinho. Vou colocar a mira aqui nessa LR300. Aqui. Cadê a lanterna? A lanterna eu já coloquei. Bom, galera. Vou levar esse loot lá pra base. E vou dar liberação. Tem uma base caindo decay também. Eu já vou lá correndo pegar. Deve estar pra cair já também. Então, já vamos lá correndo, velho. Aí, galera. Cheguei aqui na base caindo decay. Nossa, já tá quase pra cair, tropa. Meu Deus. Tem que cuidar, vê se não tem alguém aqui perto já, né, galera. Troca, eu dei liberação, galera. Tinha que colocar numa cama aqui. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ver se eu acho um facão ou alguma coisa vir batendo nessa parede. Eu acho que na parede de pedra pega o bastão. Dá pra raidar de bastão, né? Bastão não. De facão. Tem uma rua aqui perto. Aí, galera. Eu consegui achar um facão velho esquisito aqui. Facão condicionado. Sei lá como é que chama isso. Eu acho que ele vai dar dano na parede. Ah, dá sim, galera. Nossa, mas vai demorar demais. Meu Deus do céu. Bom, galera. Vou cortar o vídeo aqui e já volto com vocês. Aí, galera. Não consegui raidar aquela parede lá. Tava demorando demais. Mas tinha uma outra aqui que tava pra cair já, galera. Tava com, acho que, cinco de vida só. Aí, eu consegui. Não tava conseguindo subir. Tive que ir lá buscar um cavalo ainda por cima, troca. Vocês tem uma noção o tanto que é complicado jogar solo, galera. Tive que ir lá no deserto. Bom, aqui eu tô no deserto, né, galera. Mas tive que ir lá perto da rua, no deserto, procurar um cavalo. Aí, consegui achar e vim correndo aqui pra pegar o loot. Opa, aqui só tem comida. Opa, vou levar água. Ah, não. Nem preciso mais de água pra fazer cartão, não. Opa, ó. Roupinha de skin. Beleza. Ah, galera. Como eu tava falando pra vocês, tá? Tanto a roupa, um baú de roupa e um baú de arma que eu deixo pra segurar a raid na base. E um baú de roupa e um baú de arma só pra trocar pvp, tá? Aí, no caso, eu vou trocar pvp e morri, perdi minha arma e meu set. Eu vou lá e faço tudo de novo. Mais um set e mais uma arma. Então, eu deixo sempre cheio, galera. Eu nunca deixo esvaziar ou ficar faltando uma arma ou uma peça de roupa nos baús, tá? A partir da hora que encheu esses dois baús, eu não preciso mais de loot, galera. Somente loot de raid. Só pra limpar o servidor, né, galera? No caso, pego somente loot de raid pra raidar outras bases e até limpar o mapa, né, Ben? Peraí que é impossível, galera. Esse jogo aqui chega até no final do servidor e tem gente entrando no servidor ainda, galera. Que nem esse aqui servidor aqui mesmo. Tá faltando cinco dias pra poder dar wipe. E até hoje tem gente entrando no servidor ainda, galera. E é gente experiente, né? Não é gente nova no jogo, não. Beleza, conseguiu jogar fora a bandagem. Liberar espaço. Ah, tem munição incendiária de doze, galera. Vou raidar esse gabinete aqui com munição de doze incendiária. Com a mesa dois. Não, joga fora. Ó, esse aqui eu vou querer. Esse aqui, galera, ó. Se eu tivesse a minha base antes, igual eu tava antes, cheio de loot, eu não ia levar nada disso daqui, ó. Nem pra triturar. Nem pra triturar eu não ia levar, troca. Por quê? Porque não precisa. Já tem tudo na base. Tinha, né, no caso. Platina desgramada. E o problema é que eu voltei pro servidor só pra dar um... Me vingar dos gringos, né, troca. E os gringos safados tinham quitado o servidor, né. Eu acredito que o que eles fizeram foi tomar raid, galera. Eu acho que eles não quiseram falar. É que tinha um squad, galera. Uns caras que estavam jogando em squad. E eles estavam jogando, se não me engano, em doze ou treze, troca. Muita gente que estavam jogando. E falaram que ia dominar o servidor, que não sei o quê. Que ia raidar todo mundo. Que não ia sobrar ninguém. Que era pra todo mundo sair do servidor. Porque o servidor era deles. Aí entrou esse squad aí. E eu acho que wipearam eles, troca. E aí eles ficaram com vergonha de falar. Falaram que ia quitado o servidor. E aqui não tem mais nada. É isso aí, galera. Olha aí. Lutezinho de graça. De graça, de graça, velho. É, trezentos de metal de alta. É o que eu tô precisando pra terminar a minha base. Não sei se vocês viram o vídeo de ontem, galera. Minha base tá pronta. Só que a parte de cima tá de ferro ainda, né. Só conferir e ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Ah, tem que raidar o gabinete ainda, galera. Vou pegar o facão. Picareta. Ah, raidar de picareta. Peguei, beleza. Vai dar um tiro e espera o fogo pegar. Ah, deu 88. É, tá dando dano. É, a 12. Que, galera, quando a munição incendiada assim, você dá um tiro e fica esperando, tá. Porque o fogo, ele tira dano também, tá. Aí quando estiver pegando fogo lá, tá dando dano na onde você tá tirando. Aí, eu sabia, galera, ó. 100, 200 metal de alta. Explosivo. Metal que eu tô precisando também. A base tá quase caindo daqui, faltando metal. Bandagem, que eu vou jogar fora, isso aqui eu vou jogar fora. Vou pegar, ó, um caio de sulfuro, um caio e pouco, um caio e meio de sulfuro, ó. Ferro eu vou jogar fora. Será que eu tô precisando de ferro lá na base, galera? Mas é ferro pra queimar ainda, não precisa, não. Eu vou, tô fazendo cartão toda hora, conforme eu vou triturando as coisas, eu vou colocando no gabinete. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui, amanhã continua, valeu e fui! Pra aqui, deixa o like, se inscreve no canal.